Os nove vereadores de São Félix do Araguaia processados pelo Ministério Público de Mato Grosso são Rita de Cássia Rodrigues Gomes, 347 mil, Patrícia Paiva Alencar, 342 mil e 500 reais, Dilson Bezerra Rodrigues, 342 mil e 500 reais, Tiago Cavalcante da Silva, 224 mil, Josmar Alves da Silva, 224 mil, Luiz Carlos Adorno de Souza, 224 mil, Américo Alves Costa, 224 mil, Enes Moreira dos Reis, 224 mil, Ana Maria Pereira da Silva, Soares, 224 mil. Esses parlamentares são acusados de desviar através de verbas indenizatórias sem comprovação um total de 2,6 milhões de reais. O Ministério Público exige a devolução do montante além de outras penalidades como a perda de função e a suspensão de direitos políticos. Camila Nalevaico, da redação do Agência da Notícia.